Aqui na Coronel Teixeira, número 140, Calçadão de Jacobina, ocorre o Carnaval de Ofertas da Global Móveis Decor. Beatriz, fala pra gente as novidades. É isso aí, Otto. Eu tô aqui pra convidar todo mundo pra participar do Carnaval de Ofertas da Global Móveis Decor. Você não pode ficar de fora. Vem pra Global. Aqui tá cheio de promoção. E essa semana, vou te falar, você não pode ficar sem vir pra Global. Tem promoção de sofá. É isso mesmo. Tem muito sofá na promoção. O dono mandou baixar tudo pra você comprar o seu. Vem realizar seu sonho aqui na Coronel Teixeira, número 140, Global Móveis Decor em Jacobina. Vem pra Global. Vem ser gigante. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Roda da Notícia. Vem! Vem!